Eita ratinho Minha vida véi Minha vida Eita a força lá Salve rapazinha Começando o vídeo novo no canal Quarta marcha Se inscreve no canal mais jovem do Youtube Que você só encontra aqui Bota o vlogzão Raiz Pra cheiro de freio nova Vou pegar por aqui Ó Eita a força agora Ó E aí agora E aí 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 Tudo bom Ó Nova tá custando 10 mil 10 mil Aumentou tudo Poxa Poxa 3 anos atrás Eu comprei por 7 Essa aqui 0 7 mil Há 3 anos atrás Certinho E aí Tá nova Aqui sempre foi nova Cadê o lado de pica aí Cadê deixa eu ver ela aí Agora se perdeu paga Poxa Pipa feia do Justin É uma taba Hã? Aparecida do outro lado Ó Todo mundo olhando E aí Oi Você tá doido lá gatilha Tá bom Eita Meu choque Caralho Você nem subiu Se ela subiu Caiu doido Que merda Ô Viado Caiu doido Subiu Vai Deixa eu continuar Tava tão bom Eu conheço os caras É massa Olha lá Olha lá Viu nada Deixa eu rolar mais Tá bom Sua peça É muito lindo né Rui Vermelhona Eu gosto pipa vermelha Vici Ué tem pipa pra caralho Vocês que tão saltando mesmo Viu caralho 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 Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu devolvi doido Olha os caras pegando já Eita porra Olha só as caras aqui ó Vamo moleque Vai pegar já É minha irmão É minha Cadê a peste Sumiu velho Oxe Vai acabar aqui né Sumiu Oxe não cara Ei doido Minha pipa filho da puta Ué mais Nigero do que eu É minha doido Bora minha pipa Devolva Cadê o grama Eu conheço talhado os caras Ei é minha pipa Vai devolver não é Vai devolver Olha Caralho Olha os caras tudo soltando Devolver a minha pipa Olha O moleque é ruim Tem um pipa em casa Eu tinha um talhado Pra quem sabe eu solto Olha os caras aqui ó Eu conheço todo mundo talhado Eu moro na quebrada E aí E aí Eu tu vi se a vermelhinha foi embora E aí A vermelhinha foi embora Tu viu E aí ratinho E aí ratinho Cadê ele rodando de bico aí dele O pipa fio do cara Foi um pipa presto entendeu Pinha Rodando Balão de garanhete Toda por Tem saró Tem não Tem não Caiu 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 Subiu Caiu Vai para ali pro sete Porra ali pro que eu falei Estou soltando nada Ei ratinho Minha pipa velho Caramba Vem também Meu pé aguardinho e aí e aí e cadê olha lá pega mais não e aí e aí eu peço minha que sabe lá porque qual é tá bom vou dar peixe eu pego mais não é uma hora aqui ó eu pegou 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 a linha a e aí eu pego para ver mãe pegou e aí é só para ele encarado hoje faz filar de bico na lei trou sem querer lá eu não quero não pega batu eu vou simbora fazer um videozão ei cara aí cara do ratinha eu conheço os caras tudinho tá ligado rapaziada depois eu devolvo ou não falou o cuirinho se inscreve no canal mais chave de pop 110 você só encontra aqui eu ia até fazer um motovlog os caras tudo com pipa oi pegou oi 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 quem pegou foi o maldo disse que vai te entregar vai lá pegar com ele eu quero outro não pegou e aí gordinho cachorro velho agora vem falar do guilherme então bora cair pro motovlog né tá ligado onde está enrolando ali na pipa A gente tem que a vã Ih, Ih, Ih O que é mã da? Se escreve, nunca não mais chato de pop-sep dance Se sai contra aqui Lombador Olha lá, esse meu também tem pipa, ó Olha lá, sem pipa no morro Você é louco? Tô voltando, né? Tô voltando com os motovlog raiz, do jeito que vocês gostam Tá ligado Pediu reserva no instante, só porque eu comecei a gravar Sim, fio, tá uma bicha tumultua Descansa Do Alô Ui, cê é louco? Essa moto é forte demais, fi Deixa eu baixar, né? Será se vim de quarta? Claro Faiu A popzinha tá insana, limpinha Cê é louco Quatro dias que eu não saio com ela Tava entocado o bordão O bordão tava como? Entocadão, fi Cê é louco Pô, vem o carro ali Deixa eu botar pro lado Pro lado, rapagou-se Agora sim, tô no controle Tomar Tomar quebrada Se inscreve no canal Machado do Pop 110, fi Juninho Motovlog Garões Pernambuco Tá ligado Aqui você só encontra loucura Eita Abaixou Mas tamo junto Juninho Motovlog Oi Minha mini meiota Minha mini meiota Minha minizinha meiota Meu sonho é uma meiota Não tem meiota Mas essa é a minha mini Esquece Bora afetar com medo Ih, quebrada da p*** Minha mini meiota Ó Ó, eu chego em casa, Gu Droga, toda vez que eu vou gravar, velho Gasolina, gasolina, gasolina Meu dinheiro Eu perdi meu dinheirinho Sem fio tão Vou lançar uns capizão Enguiou Juninho Motovlog, garante Enguiou, enguiou, não Haha Só ia descer, deve ser Olha Eita visão Da cê é louca Disminuir, né Disminuir O freizinho O freizinho tá gostosinho Mas Sei lá Tá estranho Mas tá bom Mas tá bom Eita zuavinha gostosa da Cê é louco Igual eu falo Igual eu falo, filho Se inscreve no canal mais chave Pop 110 Motovlog raiz Cê só encontra aqui E Popzinha Pra ter força mais que essa Só se for mexida, viu Originalzinha Motão nunca foi Metido louco Eita 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 Eu vou botar Se liga Eu vou passar só a marcha, viu Pra você ver que dá o que tem força É a minha mini meiota Por isso que eu digo Mini meiota Mini meiota Ué Nem em força eu vou botar Só vou passar a marcha, viu Ó Nem botei força Só passei a marcha, viu Os caras que andam não Ela fala que Ela é diferenciada Ó, só marcha, ó Já levanta, filho Já levanta Ó, os pipa Cadê o gordinho? Ó, sumiu, vai Cadê o danado? Sumiu? Então é isso aí, rapaziada Motovlogzão Balam, balam Nunca mais me pernei não, véi Mais de meio sem ir pra Rua do Grau Dá uns graus Isso é louco Saudade dona da porra Então é nóis, tamo junto Escreve no canal mais louco Tem papo seco daí Juninho Motovlogzão Garões pra Inambuco Loucura você só encontrar aqui Que você vê de tudo, filho A poupizinha mais raiz do YouTube, ó Só na marcha, viu Uhuhu, já acho Tchau Tchau